Alô galera, estamos aqui cumprindo mais um desafio do filme Os Penetres e dessa vez nós vamos passar um trote aqui pelo menos vamos tentar passar um trote pra dona Marluce lá de Brasília a gente recebeu uma mensagem, parece, da neta dela Atende dona Marluce Atende Marluce Alô, por favor, a Marluce Oi dona Marluce, como é que vai, tudo bem? Tudo bem Como é que tá aí, tudo certo? Tudo certo Olha, quanto tempo que a gente não se fala, hein? Brincadeira Quem é que tá falando? Ah, você não lembra de mim, Marluce? Não Seu amigo das antigas lá do clube Do clube? É, você não lembra? Da gente Pra falar a verdade, eu nem sei o que é do clube Eu acho que você ligou com a pessoa errada Bom, quem tá falando aqui é o Sérgio, Marluce Sérgio? O Sérgio É de Goiânia Pra falar a verdade, eu não me lembro de você Eu não conheço É, não tem lembrança não Você tá, você deve ter, tá confundido, tá bom? A sua mãe me carregou no colo, dona Marluce Eu não me conheço Não sei nem o que você tá falando A senhora tá me... Ninguém lembra de mim, dona Marluce Ninguém lembra de mim, dona Marluce Tudo bem, tudo bem Eu vou seguir minha vida, porque Foi um prazer, viu, Marluce? Bom, esse foi um telefonema pra dona Marluce Desejo sorte a todos e que... Que alguém dê carinho ao Sérgio Que o Sérgio tá precisando É, eu fico É, eu fico É, eu fico